Eu hoje vi você passar por mim Parei, olhei, não pude resistir Eu me aproximei com jeito de quem não quer nada Você olhou pra mim sem dizer uma palavra Um silêncio tomou conta de nós dois E uma lágrima rolou dos olhos meus Por que que eu fui dizer adeus? Eu nunca te esqueci Você não me esqueceu Eu quero ter você a todo instante Eu nunca te esqueci Você não me esqueceu A gente só precisa de outra chance Um silêncio tomou conta de nós dois E uma lágrima rolou dos olhos meus Por que que eu fui dizer adeus? Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Você não me esqueceu A gente só precisa de outra chance Eu nunca te esqueci Você não me esqueceu Eu quero ter você a todo instante Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Você não me esqueceu A gente só precisa de outra chance